Primeiro dever de casa que você tem que fazer agora é justamente criar tua conta aqui na DigitalOcean, caso você ainda não tenha. Se eu não me engano, pelo menos quando eu criei minha conta aqui há alguns anos aqui, eu não precisei ter nenhum cartão de crédito nem nada, simplesmente criei a conta e deu certo. Inclusive a própria parte de pagamento, eu utilizo o PayPal, que o PayPal ali você tem outras maneiras de pagamento. Inclusive o PayPal tá até cogitando, acho que já tá trabalhando essa feature, pra aceitar pagamentos em Bitcoin, criptomoedas e tudo mais. Então veja, você não precisa necessariamente, diferente da Azure, diferente da Amazon, que você precisa ter um cartão de crédito pra criar conta, aqui não, que você simplesmente cria a conta, associa o teu PayPal ali pra fazer os pagamentos e segue a vida. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é criar tua conta aqui na DigitalOcean. Eu vou acessar minha conta aqui, aqui na DigitalOcean acesso já de cara meus projetos, eu tenho aqui meu projeto no meu usuário, que é o Carlos Ferreira, e eu criei aqui um novo projeto, só vim aqui em New Project, pra trabalhar com os projetos desse recurso aqui. Dessa forma eu não expõe aqui os outros droplets que eu tenho ali e tudo mais. Então, basicamente você vai fazer, criando tua conta, criando tua conta, você chega aqui exatamente neste ambiente aqui, nessa etapa que você tem os seus projetos. Então, acesso ao projeto que eu vou trabalhar aqui, é que é interessante, por exemplo, pra cada cliente que você tiver, você pode criar aqui um projeto diferente pra ele. Então você mantém aqui bem organizado isso. Primeira coisa que eu vou mostrar, a questão de pagamento, que é a parte aqui que eu considero, pelo menos, instalmente mais importante. Você vai vir aqui nesse menu Billing, às vezes esse menu pode mudar o design aqui, mas faz parte. Aqui, veja que eu tenho aqui o total de crédito que eu tenho acumulado na minha conta, aqui eu sempre recomendo que você tenha crédito acumulado. Por exemplo, você tem uma estimativa de gasto aí de 10 dólares por mês, 10, 15 dólares por mês. Então sempre mantenha uns 30 dólares aqui sobrando. Faça uma recarga aqui e mantenha isso pra você ficar tranquilo. Aqui tem um estimativo de custos, quanto que eu já gastei esse mês. Como eu tô bem no início do mês aqui, ele vai cobrando por dia, ou seja, não por dia, mas por minuto ali de uso. Por exemplo, subiu um duroplete agora. Ele começa a cobrar a partir do momento que eu subi e não cobre a paulada do mês todo. Então, suponho, por exemplo, o duroplete custa 10 dólares. Então eu vou simplesmente gastar 10 dólares ao longo do mês. Se eu paro no dia 15, então eu gastei somente a metade disso. Aqui é o quanto que eu já gastei. Aqui tem algumas informações a mais de pagamento e tudo mais. Aqui o uso dos meus droplets. Aqui é algo bem interessante, que é criar esse BIM Alerts. Você pode vir aqui e criar esse cara aqui. No meu caso, já tem esse alert criado. Que é, por exemplo, no seu caso, ele tá pra adicionar. Você vem aqui e fala, quando eu ultrapassar... Quando o meu gasto ultrapassar, por exemplo, 20 dólares, que é o que eu fiz aqui. Que pra algum motivo subiu um droplet a mais, alguma conforação errada. E ele gastar mais de 20 dólares por mês, eu recebo um e-mail falando, olha, estourou ali o limite de gastos. Isso também a gente tem em outras clouds. E aqui, de forma bem simplificada, tem isso, que é bem legal. Você tem um controle de gastos, não um controle de gastos, mas você tem um alerta quando estoura o teu orçamento. Aqui entra a parte que eu quero realmente mostrar, que é o Payment Methods, métodos de pagamento. Aqui eu sempre recomendo que você adicione o teu cartão de crédito. Por exemplo, já tem um cartão de crédito aqui adicionado. É importante isso também, que, por exemplo, quando o teu saldo estiver acabando, ele vai lá e debita no teu cartão. Mas aqui entra justamente aquele ponto que eu falei. Sempre deixa os créditos sobrando aqui. Porque, por exemplo, talvez o seu cartão tá com o limite ali controlado. Eu faço isso mesmo. Por exemplo, você tende um limite de X, aí você deixa controlado ali, caso perca o cartão e tudo mais. E, às vezes, ele tenta fazer uma cobrança e não dá certo. Então, você depender, no caso, já vi caso, eu não sei se hoje ainda funciona assim, que teve gente que perdeu o droplet e tudo mais aqui, por conta de não ter pagamento. Então, não arrisca. Aí, o que eu sempre faço? Eu venho aqui em Paypal. Eu falo para ele, eu quero colocar aqui 25 dólares. Vem aqui, continuo, vou lá para a minha conta do Paypal e me registro para lá. Lá eu escolho o método de pagamento, seja saldo que eu tenho no Paypal, seja cartão de crédito que eu tenho associado lá. Faço a recarga. Quando eu fiz a recarga, eu faço sempre todo mês. Ele vem aqui e acumula no meu crédito. Isso que é um ponto bem importante. Então, sempre aí tem um saldo saudável aí, para você não ter dor de cabeça, não ter problemas. E também cria esse Billing Arts aqui, para você ter esse controle de quando estourou o teu limite de gastos aqui. E basicamente isso. O bom da DigitalOcean é que você não tem muita surpresa, ou seja, você não tem pegadinhas no momento de cobrança. Então, você tem 10 droplets aqui. Cada um cobra 5 dólares, é só isso, pronto e acabou. Você não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum gasto escondido ali. Por isso que eu gosto e utilizo a DigitalOcean. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho